E aí galera, beleza? O Dinata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e hoje é dia de curiosidade. Bom galera, rapidinho aqui, se você joga um GTA V no PC ou online, tá? Playstation 3, Xbox 360 e precisa de mona e de grana pra comprar o Maze Bank. Mano, você gostaria de comprar o Maze Bank, ter garagem pra 60 carros, mas não tem grana. Vai na descrição, eu achei que mod resolve o seu problema financeiro, tanto com level quanto dinheiro. A galera tem pacote de 20 bilhões e você pode parcelar no cartão ou pagar no boleto. Bom, hoje é dia de curiosidade. Observa aqui o Maze Bank, mano. Olhando aqui de baixo, ele é alto, certo? Ele é bastante alto. Eu acho que é o prédio mais alto de Los Santos, né? O Maze Bank é o prédio mais alto de Los Santos. Agora, dá um ligo nisso aqui, mano. A gente vai subir aqui no Maze Bank. Vou subir com essa camerazinha aqui. Desse modo aqui. Certo? A gente tá aqui em cima do Maze Bank. Sem dúvida nenhuma, eu acho que ele é o prédio, o maior prédio do jogo. Caraca, é aquilo ali, velho. É um barco voando ali. Agora, dá um ligo naquele Maze Bank, mano. Dá um ligo, ó. Ó, ó. Olha isso. Olha isso. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Caraca, moleque. É muito alto, velho. Como vocês estão vendo ali, galera. Isso aqui é o Maze Bank que foi construído aqui. Certo? Mudou o prefeito, né? E o prefeito, como... É... Veio pra mostrar serviço. Vamos aí, vacilão. Eita, eu dei um tiro nele, mas não caiu, não. Como o prefeito quer mostrar que é bom. Olha o tamanho disso aqui. E a gente vai subir pra saber mais ou menos qual o tamanho disso aqui, velho. É muito alto, mano. É muito alto. Eu acho que eu vou ter que ir de avião, de jato. Mano, não sei, velho. Eu só sei que é alto demais, galera. Dá um ligo, mano. Nisso aqui, cara. É bizarro, velho. Os caras construíram o Maze Bank que vai lá pro espaço, mano. Seguinte. Vamos subir aqui. Eu vou pegar, sei lá, um jato pra gente não perder todo o tempo. Pegar o... Cadê? Como é que é o nome daquele jato lá? É... Que a gente consegue sair. Que a gente consegue sair com ele daqui. Ó, eu vou pegar... Siguinte, eu vou pegar esses aviõezinhos novos aí que foram lançados. Vou pegar isso aqui, ó. Agora resta saber se eu vou conseguir decolar daqui de cima, né? E bora tentar, galera, chegar no cume desse prédio aí, mano. Ih, quebrou a porta. Quebrou a janela, sei lá como é que chama isso. Olha isso, velho. Olha isso. Caraca, é muito alto, mano. É muito alto, velho. É muito alto. Sério, olha isso, velho. É de perder de vista. Seguinte, bora tentar subir. Né? O único jeito de subir é com avião. Ah, não? É muito alto, velho. É muito alto, velho. Olha a áudio aqui, irmão. Música... É muito alto, velho. Música... E aí Se tivesse com o mod do espaço Certeza que estaria já no espaço Mano Tá me dando gunia Você sobe, 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 sobe E não encontra o final Caraca, moleque Olha isso Meu Deus do céu Tá muito alto, cara Tá muito alto, véi Mano, não tem fim, cara Mano, eu vou Ah, mano, não tô aguentando mais não Vamos nessa, vamos mais rápido Nossa, chegamos no topo Que? Tô ficando verde Vamos pro espaço Tamo no espaço Meu Deus Caraca, não tem como Não tem como ficar aqui em cima Olha isso, véi Olha isso, mano Eu cheguei no lugar Que ninguém chegou Caraca, véi Aonde é que eu tô, maluco? Meu relógio tá falando pra me levantar Agora tem um relógio Que fica me dando ordem, véi Já ouviu falar do Apple Watch Fica te dando mal Compra não Que ele vai ficar mandando você, véi Vai ficar mandando você respirar Você levantar É... Um monte de coisa, mano O bicho é doido Trabalhar também Galera Que coisa absurda, véi Vamos pegar isso aqui Olha isso Olha isso Olha isso aqui, maluco Cara A imagem estourou, véi Estourou, ó Olha o espaço aqui, maluco Olha o espaço, véi Caraca Como é que pode isso, cara? Como que pode? Tô impressionado, sério Os caras são bizarros no bagulho Olha isso Olha essa imagem Que louco, cara Seguinte Quanto tempo que a gente vai levar caindo, mano Vai levar muito tempo, mano Vai levar muito tempo, cara Já tô até vendo, cara Eu vou ter que fazer um esquema aqui Tipo um trampolim, tá ligado? Pra mim poder Não bater na quina Então eu vou Spawnar uns trem aqui Aí fica de boa Estante Peraí Escrevi errado Vai estar jogando bola lá em cima Aí O Michael tava jogando bola lá no espaço Muito bem, ó Isso aqui já vai Já vai ajudar Certo? Caraca A gente tá literalmente no espaço Olha isso, véi Tá tudo verde aqui, maluco Mano do céu Vai Quanto tempo que a gente vai levar? Deixa eu cair ali daquele lado que tá melhor Quanto tempo que a gente vai levar pra cair, hein Olha isso, véi Só falta ter ufos aqui Bora Vamos ver Mano, se eu cair assim Eu acho que vai demorar muito tempo, véi Se eu deixar caindo assim Caraca, maluco Olha a altura disso, véi Olha a altura Deixa eu ficar pra cá que Sobra mais na câmera Olha a altura disso Tô estupefado É muito alto, cara É muito alto Caraca, que bizarro, maluco Literalmente O prédio Ele Te leva pro espaço Não dá, mano Eu vou ter que descer mais rápido, galera Vamos descer assim, ó Não vai demorar muito, mano Sério Chega a ser bizarro de alto, mano Chega a ser bizarro de alto, véi Vamos descer assim Olha isso, véi Que louco Ficou da hora Meu amigo Que louco Gostei Ó, mesmo colocando pra baixo Que o boneco Acaba descendo mais rápido Ainda vai demorar, véi Vai demorar pra descer Nem a torre do senhor caiu É assim, véi Ó o boneco, ó Tremendo Olha isso Caraca, véi A gente subiu, mano Você não tem noção, véi A gente subiu muito alto Subiu muito alto Muito alto, véi É muito alto Véi, que agonia que dá, véi Tipo, você subindo Não encontra o topo Descendo Desce, desce, desce Eu acho que não aguentaria ir pro espaço, não, véi Se você não há viagem indo pra Marte Quantos dias? Quantos anos pra chegar em Marte? Se você há anos e anos uma nave, véi Pra chegar no planeta Caraca Ó, tamo vendo o mapa, ó Tamo vendo o mapa Tô vendo o mapa Agora sim eu tô vendo Olha lá, ó O Mar Alamo Véi, que agonia Eu não sei se vocês têm essa sensação que eu tenho Mas eu fico com muita agonia Eu fico muito agoniado, véi Olha isso Mano, bizarro, véi Bizarro Eu tô agoniado aqui com essa bagaça Bom, galera Seguinte Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Da agonia em mim, véi É muito Muito, 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 muito alto Ó, não chegou ainda Caraca, moleque Mano, é muito alto, véi É bizarro, véi É bizarro Bom, esse foi o vídeo Se gostou, clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado é pra assistir Quando isso é um bagulho doido assim Ó, a gente tá chegando no chão Eu trago pra vocês Bom Uou, 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 uou Até uma próxima Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau